Olá, hoje vamos te mostrar as principais diferenças entre o WhatsApp e o Discord. A equipe do Paymaker migrou do WhatsApp para o Discord. Mas qual o motivo disso? Fica até o final do vídeo e descubra. O WhatsApp é uma rede social que você pode interagir com as pessoas de maneira prática. As vantagens que se sobressaem ao Discord são, por exemplo, mandar áudios de maneira rápida e eficiente. No WhatsApp de celular, você pode efetuar pagamentos e pedir dinheiro para alguém com poucos cliques. Você também pode mandar sua localização em tempo real usando no próprio WhatsApp o Google Maps. Além de outras funções, como pesquisar mensagens específicas, mensagens temporárias, ver grupos em comum, adicionar status. O Discord é uma rede social de comunicação instantânea que dá para fixar mensagens, restringir o intervalo entre as mensagens, colocar cargos que podem restringir com muita cautela o que você tem permissão ou não de fazer. Além de que podemos adicionar bots que fazem funções distintas. O que organiza melhor as coisas. Nos servidores, os canais de voz que se podem conversar no próprio aplicativo. Quando se ativa o Nitro, tem muitas recompensas a mais. No computador, a equipe Openmaker concorda que o Discord é melhor, pois tem mais funcionalidades, uma organização melhor, além de ser otimizado para o mesmo. Por exemplo, os atalhos com o teclado não são possíveis com celulares. Porém, não dá para mandar um áudio gravado na plataforma, o que pode ser um problema para alguns e um benefício a outros. Pelo contrário, nossa equipe concorda que o WhatsApp é mais simples e otimizado para o celular. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. E assistam a Sexta Pelística para receber mais vídeos. E assistam a Sexta Pelística para receber notificações de novos vídeos. E assistam a Sexta Pelística para receber notificações de novos vídeos. E assistam a Sexta Pelística para receber notificações de novos vídeos.